O uso de todos esses talheres é muito simples, pois esses que ficam ao lado esquerdo servem para... Bom, se tiverem mãos pequenas, usem os pequenos, e se tiverem mãos grandes, usem os grandes. O meu pai me ensinou que era um para o peixe, outro para a carne e outro para... Escute só, aqui eu sou a professora e o que eu digo é o que vale. Irene, você vai deixar a gente ir para o recreio? Deixa, vai, deixa ele. Vou, deixa ele por favor. Deixa, deixa, deixa. Não vou deixar vocês irem brincar. Você está aqui, minha mônia. Minha mônia, me dá. Minha mônia, me dá. Me solta. Minha mônia, me solta. Onde está minha mão, minha? Eu não sei. Solta ela. Eu não sei. Me perda. Solta ela. Fica calmo. Minha mão, minha? Solta ela. Ai, João. Me toque a mão, minha. Eu não tenho lá. Esse louco, eu não sei de onde ele saiu. Olha a mão, minha. Vamos para o João. Vamos para o João. João. Me ajudem, me ajudem. Volta aqui. Não, deixa ele ir. Está curioso, é muito perigoso. Não me puxa, não me puxa, por favor. Me solta. Onde ele está? Para onde ele foi? Ele se trancou aqui com a menina. Vou ter que comprar roupas de grávida. Eu dei todas depois que eu tive o Estevam. Nunca pensei que engravidaria de novo. Nada acontece por acaso. É, pelo menos serviu para eu perceber que a Sofia é uma menina maravilhosa. Nobre, graças a ela estamos juntos. Vai parar de brincar com a minha filha. Vou, eu juro. O louco pegou a chave e se trancou com ela. Os loucos são capazes de tudo para recuperar o que é deles. E esse é dos piores. Mas aqui tem alguma coisa que pertence a ele. Onde ele está? Onde você quer? Eu acho que a gente vai ouvir para a minha filha. Onde está a minha filha, deixa-me. Onde está a minha filha? Eu acho que a gente vai ouvir a minha filha. Não, não Me deu fome Parece que ele é muito perigoso Se se sentir ameaçado vai atacar a Shopping Imagine como ele ficaria se você arrombasse a porta, Sean E agora o que vamos fazer? A pobre menina está com aquele maluco Chamei alguém para vir buscar Vou ver se já chegou Pô, Brancachofra, levou uma pancada feia Brancachofra Cadê os jovens? Que pena, ela ainda está com o louco E ninguém sabe o que ele está fazendo Nós temos que salvá-la Os loucos são de orgulho Eles são muito fortes, não sei não Eu vi um filme que tinha um doido Ele devorava as pessoas E também devorava edifícios, casas e até comia Ai, para gordo, era o King Kong O que me deixa grilado é como ele entrou no centro Está procurando a múmia dele, você não escutou? Ai, era nisso que eu estava pensando Deve ser aquela que eu vi ontem Ai Então tem mesmo uma por aqui? Sei lá, mas tem cheiro de vinagre E a rabuja não me deixou mais entrar na sala da diretora Isso não Quer botar a culpa de tudo na Helga? Eu vou seguir a pista da múmia Está vendo alguma coisa? Eu só estou vendo um homem de costas Eu também Acha, acha que ele vai machucar as jovens? Com os loucos nunca se sabe Que história é essa de múmia? Já sei o que fazer com esse maluco Prepare-se ao cachofar Você não está escutando os gritos? Não mente não A senhora sabe sobre essa múmia Desde que você viu uma coisa estranha na direção Eu comecei a suspeitar da minha mãe, a rabuja Ela está metida nisso Ela quer se fazer algo mais? Não suporta que eu esteja bem? Deve ter sabido que sou a diretora do centro E isso deixou-a furiosa Como diria minha vózinha Vai guardar a gelorosa para outro bobo Eu quero ajudar as jovens Viram pegar o louco Ele pegou a minha amiga A gente tem que salvar ela, por favor É, ele foi por ali, viu? Já sei como podemos encontrá-la Como? Mas a gente vai arriscar muito Tá, tá, mas o que a gente vai fazer? Se falarmos a palavra maligna Aposto que vem Mas aí nós vamos virar monstros O que foi? Está com medo? Porque eu quero ser o herói das jovens Prontos? Força maligna Ainda bem que cheguei a tempo Podem precisar de mais ajuda Vocês vão salvar as jovens, não vão? Preciso ter a minha filha em meus braços Vai ser rápido, você vai ver Olha É o melhor que tenho É um presentinho para você Uma surpresa É o que eu mais amo É o que eu mais quero Não grita Escolhe, escolhe Pode escolher Não, não, não Esses bichinhos São enfeitiçados Eu controlo eles Eles me obedecem Eles me entendem São inteligentes Comeu Come, come, pode comer É um alimento no futuro Não, não Pode comer Não, não, não Se você comer Vai ficar muito inteligente Não só inteligente Sábia Toda a sabedoria do Egito está aqui Não Não, não Não, não Não, não Calma Calma Não Papai, não Me ajuda Eu vou soltá-la Não, não Está bem, está bem Está bem Ninguém vai se aproximar Não, não Está bem Ah Os meus bichinhos Ficaram Os meus bichinhos Pega ele Mãe Fica quieto Fica quieto Minha múmia Se não devolverem Minha múmia Vão virar escravelhos Minha múmia Mas senti uma coisa horrível Quando esses bichos subiram em mim, papai Mas, você está bem? Tive muito medo Você me salvou, cachofra Obrigada, de verdade Ai, que bom que resgataram as choves Ah, louco Internem ele no manicômio Podem levá-lo Levem Agora Me soltem Me soltem O meu pergaminho Me soltem Me soltem Meu Deus Soltem Peraí, peraí Caiu Por que você me ajudou Você ainda está brigado comigo? Isso